E aí galera, beleza? Como vocês leram aí no título, hoje eu vou falar sobre o isentão ou os isentões. Primeiramente, eu vou situar uma coisa. Você ser de centro, centro-esquerda, centro-direita, não te torna obrigatoriamente um isentão, beleza? E para as pessoas de mais extremas, uma pessoa de centro necessariamente não é isentona, beleza? Essa pessoa pode sim defender uma questão da esquerda e uma questão da direita, não tem problema nenhum com isso. Isso não a torna uma isentona. O isentão seria, no caso, a pessoa que não tem uma opinião formada sobre isso, que prefere não se envolver no debate, beleza? Então aqui parou o recado para as pessoas de fora e agora vai para as pessoas de dentro. Você que se considera um isentão, que você fala que você não tem opinião formada sobre X ou Y, nada contra, é direito, às vezes eu também não tenho opinião formada sobre alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa, uma realidade, o que é um fato. Você que é um isentão, que se considera um isentão, que é um isentão, você é pró-ordem, pró-ordem estabelecida. Você indiretamente contribui com o sistema, beleza? Exemplo, a proibição da maconha. Você não tem opinião formada sobre isso. Ah, eu não tenho opinião formada sobre isso. Indiretamente, você favorece o sistema que está, que é a proibição. Compreende? Sobre o governo do Temer. Você não tem opinião formada, você não sabe se é golpe ou se não é. O golpe já foi dado, então você indiretamente é pró-golpe. Golpe. Ou se você não considera golpe, aí... Se você já não considera golpe, você já não é mais isentão, beleza? Então, eu acho que eu consegui explicar bem isso. Se eu não conseguir, é só deixar aí nos comentários, que eu tento trazer um outro vídeo explicando um pouco melhor. Mas, só recapitulando. Pessoas isentas são pró-ordem. Voto... Ah, bem legal isso aqui também, que eu vi no Facebook. Quero até comentar com vocês. Um boato que surgiu em 2014, voltou em 2016 agora, que é o do voto nulo ou voto branco. Que se der 51% de voto branco ou voto nulo, a eleição é, tipo, é eliminada. A eleição não vale mais. É convocado a novas eleições. Isso é mentira. Beleza? Eu vou deixar na descrição também um link do Supremo Tribunal Eleitoral, uma coisa assim. Onde eles explicam que não importa o número de votantes, a maioria, o voto maior, vence. Não importa se 70% votou nulo e 30% votou no candidato. Aquele candidato que recebeu 60% vai ganhar. Beleza? Então, o que acontece? Voto nulo e voto branco é pró-ordem. Porque esses votos ajudaram esse candidato a ganhar. Entendeu? Eu acho que ficou bem simples, bem fácil de entender. Eu acho. Mas, se não ficou, é só deixar nos comentários. Beleza? Até a próxima. Fui. Fui. Fui.